Dentre os diversos recordes que Senni bateu como goleiro, destaca-se a marca de 1.237 jogos, que disputou pelo São Paulo com 131 gols marcados e um total de 18 títulos, incluindo o 3 da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2005. O número não só o coloca como o jogador com mais partidas pelo rim do Morumbi, como o faz ser o atleta que mais vezes entrou em campo por um mesmo clube em todo o mundo. Senni conquistou todos os troféus do São Paulo neste século, além da Libertadores do Mundial de 2005, o goleiro foi o capitão do time nas campanhas dos três títulos do Campeonato Brasileiro entre 2006 e 2008, justificando assim o apelido de mito dado pela torcida. E quem acompanha o São Paulo há mais tempo vai lembrar da frase da torcida que dizia Todos têm goleiro, mas só nós temos Rogério Senni, que nostalgia a família Tricolor ao rever todos esses momentos marcantes com os maiores artilheiros do nosso Tricolor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como sempre foi preparado com muito carinho para todo fã de esportes e principalmente do São Paulo Futebol Clube. É isso família Tricolor, se vocês gostaram do vídeo ajuda o canal deixando aquele like, que vai me ajudar muito a continuar trazendo conteúdo e qualidade para vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para vocês receberem em primeira mão todos os vídeos sobre o nosso Tricolor. E lembre-se que com o Tricolor na veia é amor sem igual, porque nossa paixão pelo São Paulo é fenomenal. Valeu Tricolor! 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 Legenda Adriana Zanotto